Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um Você no Divã, comigo, Aloysio Silva, psicanalista. Então, hoje vamos falar de um tema que tem envolvido muito o nosso país nos últimos dias. E aí muitas pessoas pediram que eu abordasse esse tema. Esse tema tem a ver com a política, mas ao mesmo tempo eu tenho que abordar de uma maneira não partidária. Eu tenho a minha convicção política, eu não escondo de ninguém, não obstante, eu não coloco isso como prioridade nas redes sociais. Minha prioridade número um é a psicanálise. Então, eu quero falar para todas as pessoas dos dois lados da moeda. E, então, o Brasil foi invadido por uma onda de ódio, por uma onda de raiva, muito presente. E aí os dois grupos invalizam, né? E o ponto central dessa onda de ódio que invadiu o Brasil nos últimos dias foi a prisão do ex-presidente Lula, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Independente da questão partidária, como eu disse, eu tenho a minha convicção política e aí eu não escondo de ninguém, eu sou filho de família pobre, minha família toda milita no movimento social, né? Então, dá para aí imaginar qual é o tipo de ideologia política que eu sigo. Meus amigos já sabem disso. Mas a ideia não é tratar disso. A ideia é tratar de onde vem o ódio que divide as pessoas, que afasta as pessoas. Muitos amigos se queixando dos seus amigos, pessoas que perderam amizade, decepção. E aí por que tanto ódio? Por que que gera essa torcida? Parece de futebol, né? Parece que você está de um lado e o outro está do outro. E aí não importa o que o outro faça, o outro será sempre o seu adversário. Isso é um pouco assustador, né? E por que que isso acontece? É natural que cada um de nós tenhamos um projeto político. Uns mais conscientes, porque estudam a plataforma, tem uma história de movimento social, ou de qualquer outra situação, outros não entendem tanto, mas também se apaixonam. Mesmo não entendendo, acabam se apaixonando, né? Então a política e a religião e o futebol, diz que não se pode discutir, acho que é possível discutir sim, de maneira respeitosa, mas a política, o futebol e a religião, ela tende a buscar essa paixão dentro de nós, né? Aquele que defende um país mais liberal, que é filho de empresário e tal, e aquele outro grupo que torce pelos empresários, ou que enfim... E aquele outro grupo que é um grupo que luta pelo direito dos pobres, inclusão, etc, etc. Então cada um escolhe o seu lado. Eu, como sou brasileiro, escolhi o meu. Então, assim, primeiro ponto, é fundamental nesse momento você refletir que você não consegue ficar em cima do muro. Ou você fica de um lado ou do outro. Porque a partir do momento que você define qual lado você está, você pode refletir, pensar e respeitar o outro lado. Entende? O problema é que quando a gente tenta não demonstrar quem somos, aí acaba que pode ser mal interpretado. Por exemplo, quando eu divulguei essa live, teve amigos dos dois lados que lá na própria propaganda do encontro de hoje, já postaram lá questões partidárias. Então, de onde vem esse ódio pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula? De onde vem o ódio dos grupos, de um lado e do outro? De onde vem isso? Então, de onde vem a raiva? O que é que é a raiva? Onde é que a raiva se desenvolve? Primeiro, que a raiva, gente, é uma característica da psicologia infantil. Quando nós somos muito raivosos, somos muito... nos deixamos levar pela mágoa, somos muito ressentidos, isso demonstra imaturidade psicológica da nossa parte. Isso quer dizer que nós somos imaturos psicologicamente. Porque, na verdade, essa mágoa, essa raiva, ela surge na infância, no início da construção do caráter. Então, são os chamados diques. Freud vai chamar de diques esses sentimentos, essas pulsões que nos envolvem. que é exatamente naquele momento da castração, naquele momento completo de édipo, quando o pai castra a filha, quando a mãe castra o filho. Naquele momento, e aí para você entender um pouco essa questão da castração, é interessante você ver outra live minha, que eu falo do completo de édipo, que é, resumindo, seria o seguinte, é quando a mãe determina para o filho quem é que manda na casa, quem ela elegeu como o seu amor número um, que é o pai. Se ela não fizer isso, vai crescer uma rivalidade entre pai e filho. É quando o pai diz para a filha quem é que manda, quem que ele escolheu como esposa, como amor, e a filha fica em segundo lugar. Se o pai não fizer esse processo, ou seja, essa castração, ele vai estimular, sem perceber, a rivalidade entre mãe e filha. Então fica pirraça, fica rivalidade, fica raiva. Então isso é uma característica infantil. É estranho, né? É uma característica infantil. Aí você vai dizer, mas Aloysio, eu não posso ficar indignado? A indignação não é uma característica adulta? A indignação com o fato, a militância, um abaixo-assinado é característica madura. Agora, se eu fico com raiva do meu vizinho, se eu fico com raiva do meu amigo da igreja, da casa espírita, que é o caso que está acontecendo, eu sou espírita. Então no centro espírita, por exemplo, muita gente está se afastando da casa espírita por perceber que a maioria dos espíritas torcem para o lado A ou o lado B. Então eles não concordam. E aí se afastam. Ficam magoados com os dirigentes espíritas que na sua maioria têm essa postura, que eu discordo, mas têm. E aí então a pessoa se aborrece e se afasta. Como se o espiritismo se resumisse ao pensamento dessas pessoas. A mesma coisa eu tenho percebido, que eu participo de grupos católicos, eu ajudo o pessoal da Caritas, por exemplo, e eu percebo também os grupos católicos, eu participo de alguns grupos católicos do WhatsApp, eu percebo também os grupos católicos, essa divisão. Muita gente aborrecida um com o outro dentro do movimento da igreja. E provavelmente também deve estar acontecendo dentro do movimento protestante. No movimento protestante temos um grupo de pastores que são de uma linha, de uma ala da política e temos outra ala. E essa divisão, por exemplo, a igreja, em que os pastores predominantes da ala A, quem é da ala B está se afastando. A igreja em que o predominante é ala B, quem é da ala A está se afastando. Quer dizer, essa incapacidade em lidar com a diferença, essa incapacidade em projetar no outro esse ódio, essa mágoa, essa raiva, que faz muito mal. Então a raiva nasce nesse momento. E a raiva nasce do medo, gente. Onde se você estiver com raiva, se você estiver magoado, se você estiver decepcionado, pode perceber que a raiz disso aí é o medo. Tem algum medo aí por trás. Alguns medos são clássicos, que é o medo da morte, o medo da pobreza, o medo da escassez, o medo do abandono. Então são medos bem caracterizados, bem clássicos. Então nesse momento, existe aí, por exemplo, o medo da escassez intrínseco. Se ganhar o projeto político A, esse projeto político A, vai provocar escassez em mim. Então eu não vou conseguir sobreviver. E daí esse desespero inconsciente entra dentro de mim, e eu começo a apontar para cada pessoa, imaginando que aquela pessoa é responsável pelo projeto político que está por se implantar. Então, e aí, eu me recolho, fico agressivo, encho de pôster político agressivo nas redes sociais, para que isso não aconteça. É o desespero, é o fracasso moral. Toda pessoa muito raivosa, muito nervosa, observem nas redes sociais, toda pessoa muito raivosa, muito nervosa, independente do projeto político que ela está defendendo, se ela mostra isso, é uma fraqueza moral. É uma insegurança. É o medo que está presente ali. É o medo. Eu, por exemplo, vou dizer para vocês, eu tenho a minha convicção política, eu sou de movimento social, Então, um projeto que não me agrada, me traz medo. Porque vai me dar a entender que os avanços sociais que nós tivemos para as pessoas mais pobres, e eu sou de origem pobre, a minha família é muito pobre, então, automaticamente, eu tenho medo da pobreza ficar maior. Entende? Já o outro lado, que defende um movimento liberal, tem medo que o crescimento do movimento social, a distribuição para os pobres, vai fazer com que falte na mesa da classe média, na mesa do empresário. Então, é esse medo que está por trás, e o medo é o equívoco. Independente do medo, pode ser o meu medo, pode ser o medo do outro que torce para o empresário, o medo está equivocado, não justifica o medo. Ou porque, veja bem, se esse medo invade a igreja, se esse medo invade o centro espírita, se esse medo invade o templo religioso, demonstra uma fragilidade na fé. Porque independente de quem entrar para governar, o maior governante é quem? Deus. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Jesus. Ou eu não acredito em Deus. Ou eu não acredito em Jesus. Então, eu preciso refletir isso. Qual é o meu nível de fé? E isso está sendo colocado em jogo. E outra coisa, mesmo que entre, não vamos ter eleição esse ano, então vai ser um ano inteiro de angústia, um ano inteiro de divisão. Então, é importante a gente se preparar para esses momentos. Se eu abandono, se eu deixo esse medo tomar conta, isso quer dizer que eu acredito que milagrosamente um governante vai mudar tudo em volta. Percebe aí onde está a infância psicológica? É imaginar que basta uma pessoa ou um grupo pequeno para transformar a realidade econômica, social, política e psicológica do país. Não é tão simples. Mesmo que a gente eleja um presidente, nós teremos 500 deputados que vamos eleger de diversas partes do Brasil. E se o presidente não coadunar com o pensamento dos deputados, ele não fica. Não adianta eu eleger um presidente honesto se eu eleger 500 deputados, ou melhor, se eu eleger 300 deputados desonestos, porque eles são maioria. Então eles não vão permitir que o presidente governe. Não adianta eu eleger um presidente honesto se eu eleger senadores desonestos, porque o senador vai aprovar ou desaprovar e não vai dar governabilidade ao presidente. E eu não posso votar em todos os... Não, não posso votar em todos os... Os candidatos... Em todos os candidatos a deputados. Eu só posso votar num deputado estadual, federal. Eu não posso votar em todos os candidatos a senador. Só posso votar em um candidato a senador. Então, eu não vou conseguir, entendeu? Não depende. Então, é algo muito mais complexo. E a gente precisa, nesse momento, aceitar a nossa limitação. Perceber que não basta eu querer. Eu posso ajudar. Ajudar como? No meu dia a dia. Transformando o mundo que está em minha volta. Porque também essa mágoa, essa raiva, que faz com que as pessoas vá para as redes sociais e desabafe, é uma maneira de fuga. Porque enquanto ela está pensando, lá em Brasília, ela está pensando no governo do Estado, no presidente da República, ou no candidato, sei lá quem, nesse momento ela está deixando pensar nela. Qual é a contribuição dela para que o país melhore? Por exemplo, esse mês é o último mês para a declaração do imposto de renda. Eu vou declarar tudo o que eu recebi? Então, não adianta eu criticar o corrupto lá, se eu sou corrupto aqui. E aí, Freud vai nos ajudar a entender o seguinte. Ele vai falar da projeção. Tudo aquilo que nos incomoda com muita intensidade, é porque nós temos em nós. Nós projetamos para o outro a inquietação que está dentro de nós. Então, a pergunta é, por que você que está me assistindo nesse momento, está tão inquieto politicamente? Por que você que está com tanta raiva, pergunte a você mesmo. Como eu estou perguntando para mim também. Eu estou confessando, estou fazendo uma reflexão. Eu não sou o dono da verdade. Eu estou perguntando para mim também, Aluísio, você está com raiva? Você está com raiva por quê? Porque muitas vezes deriva daqui. Sem falar no processo subjetivo, no processo inconsciente da relação com a família. Muitas vezes a gente olha para o presidente da república como se fosse uma autoridade. A autoridade tem a ver com a relação paterna. digna, se eu estou insatisfeito com o meu pai, se o meu pai não foi uma pessoa que eu considero digna, eu vou projetar essa indignação que eu tenho com ele para a autoridade maior. agora, se eu sou uma pessoa que eu estou satisfeito, que eu sou um pai, eu vou também olhar para a autoridade maior, claro, mas ao mesmo tempo eu vou compreender um pouco mais. Então, é sempre um incômodo. Você está sabendo para vir, fica atento aí, eu já estou reclamando lá agora. Então, veja bem, é importante que a gente perceba que por trás desse ódio... Voltou. Desculpa aí, pessoal. Obrigado aí quem perseverou até agora. Então, toda vez que a gente se inquieta, a gente tem que perguntar de onde vem essa inquietação. Veja, a minha inquietação não é um problema do outro, é um problema meu, sempre. Sempre. Se eu sinto ódio no coração, é um problema meu, não é do outro. Se eu fico magoado com alguém, o conflito é meu, nunca é do outro, é sempre meu. Então, é essa pergunta que a gente tem que fazer. E não atacar os outros. E não desrespeitar as pessoas que a gente considera responsável pelos nossos sentimentos. O sentimento é seu. Às vezes é algo subjetivo. tem a ver com a sua relação com os seus pais. No que a gente chama de complexo de édipo. Tem muito presente o complexo de édipo nessa questão, gente. Porque envolve autoridade. E a autoridade é paterna, materna. Então, cada um pense isso. Quer dizer, como é que foi, como é que a relação que você tem com o seu pai, com a sua mãe, o que eles representam pra você? Essa relação vai impactar diretamente na sua relação com a política. Não estou dizendo que os caras são santos. Não estou dizendo que são santos, mas a gente precisa abrir os olhos porque a nossa vida não se resume nisso. Como é que eu posso agir pra transformar o meu país? Eu vou ter aí uma grande questão aí que é, por exemplo, o voto. Eu posso votar. eu posso fazer abaixo o assinado. Eu posso protestar, mas de maneira respeitosa. Eu não posso agredir o outro. Eu não posso usar as redes sociais pra achincalhar com a vida do outro. Porque aí eu estou sendo mau caráter. Aí eu que estou sendo mau caráter. Porque na medida em que eu xingo, eu é que erro. Na medida em que eu sou xingado, o desequilíbrio é do outro. O Leandro Karnal tem um vídeo que ele gravou na internet que é muito interessante. Ele diz a seguinte frase. A agressão, a ofensa, a frase é essa. A ofensa é um fracasso pessoal. Olha que interessante. A ofensa é um fracasso pessoal. E aí ele brinca falando das ofensas no trânsito. Quais são as maiores ofensas do trânsito? O cara dá com o dedo, xinga o outro. E aí ele fala, se o cara me xingar no trânsito, por exemplo, se o cara me chamar por exemplo de homossexual, qual é a ofensa se eu for homossexual? Eu sou homossexual. Então não é ofensa. Ele está falando uma característica minha. E se eu não for, qual é a ofensa? Eu não sou. Percebe? Se o cara xinga a minha mãe de prostituta, ele brinca. É, se a minha mãe faz programa de computador, trabalha com computador, sem a ofensa. Se a minha mãe não é prostituta, tá pessoal. Quando alguém quer ofender... Desculpe, gente. Desculpe aí. Realmente, já vivo, tá difícil hoje. Mas vou tentar conciliar o meu raciocínio e depois a gente encerra então. Então veja bem. Então o Leandro Karnal, ele fala desse fracasso pessoal. Então ele fala o seguinte. Quando alguém joga uma brasa na gente, pode ser que ele acerte. Se ele acertar, vai queimar a gente. Pode ser que ele erre. Mas a brasa já queimou a mão dele antes de atingir a gente. Então imagina, quando alguém joga lama em mim, se ele me acertar, ele vai me sujar. Certo? Se ele errar, não suja. mas a mão dele sujou no momento em que ele pegou a lama. Esse é o ponto. Então quando a gente se propõe a ofender, a xingar, a magoar o outro, não magoar, que magoar é um processo pessoal, mas a xingar, a ofender, a xincalhar, a falar coisas ruins da vida do outro, a gente já sujou a mão. Então se eu chamo o outro de corrupto, ao fazer isso, eu já estou dizendo que eu estou desequilibrado. Se eu acho que o outro é corrupto, eu preciso de provas. Se eu tenho provas, eu vou no Ministério Público, e o Ministério Público vai abrir um processo, eu vou, sei lá, denunciar no sindicato dos empresários, do sindicato dos trabalhadores, que eu tenho que sindicato com os dois. Qual é a prática, qual é o resultado, em que vai influenciar eu xingar a pessoa, eu ofender a pessoa. E ofensas assim bem pessoais. Não se trata só do político. A pessoa diz assim, quem torce para tal partido é uma pessoa que também é corrupto. Olha só. Quem torce para tal partido é porque também não vale nada, porque também é bandido. Olha só como é que as pessoas fazem. E aí eu digo o seguinte, como é que você conclui que toda pessoa que torce para aquele partido é bandido ou é corrupto? Como é que você sabe disso? É porque você tem você. projeção. Então você tem você, mas qual o legal da projeção? Você é corrupto, mas não está satisfeito com a sua capacidade de ser corrupto. Então você quer reformar isso. Você quer combater a corrupção que está dentro de você. Então você combate nas redes sociais. Então o grande problema não é o ato, mas a direção do ato. Ao invés de você fazer assim com o holofote, vira ele para você. Para você poder se corrigir. Para você ser uma pessoa melhor que é o que você quer ser. Porque a nossa indignação ela começa na indignação conosco mesmo. Em coisas que nós não aceitamos em nós. Agora projetando no outro não vou conseguir corrigir. Porque eu não consigo corrigir o outro. A única pessoa que eu consigo corrigir nesse mundo só eu. Você só pode aprontar o dedo para o outro se você estiver no espelho. Aí dá certo. Fora isso não faz nenhum sentido. Então por isso a raiva o ato de raiva é um fracasso pessoal. Ponto. Toda pessoa autoritária prepotente agressiva truculenta é uma pessoa fracassada. É um fracasso pessoal. É um fracasso na capacidade de se transformar. Dentro dela existe um princípio divino de querer ser melhor do que é. E ao invés de se esforçar ela fracassa projetando para o outro. Ela tem medo de que aquela energia de que aquela força destruidora negativa a consuma a consuma que ela seja consumida melhor dizendo por ela por essa força e aí ela desaba a falar desaba a xingar desaba a xincalhar com a vida alheia. A ofensa é um fracasso pessoal. Então quando você tiver com muita raiva e usar essa raiva para atingir alguém é porque você é uma pessoa fracassada. Porque a raiva deve ser utilizada para nos conhecermos. A raiva é uma luz vermelha que se acende para a gente entender o que está errado conosco. O que está errado com a nossa vida. Qual é a relação com o nosso passado. E é assim que funciona a psicanálise. A psicanálise é uma proposta de se analisar. A psicanálise é uma proposta de percepção de que o nosso histórico de vida até hoje de que o nosso passado influencia no presente. De que as nossas dores têm origem no passado. E aí, se eu utilizo esse momento para meditar sobre eu mesmo, eu vou crescer. Eu vou amadurecer. Mas se eu utilizo isso para cuspir fogo é porque eu fracassei. Veja, cuspir fogo. Para eu cuspir fogo, fogo está onde? Está dentro de mim. Então, agredir é um fracasso pessoal. Eu sempre pergunto a um pai, uma mãe, quando ele é truculento com o filho, na hora da truculência, como é que ele está. Domingo passado, eu assisti uma pessoa dando um tapa no cachorro, porque o cachorro estava tentando tirar um pedaço de bolo da mão dela. A minha vontade era perguntar assim, como é que você está? Porque o problema não está no cachorro. O cachorro fez algo que o instinto dele chamou. ela estava desequilibrada. Ela estava com raiva de alguém. Ela não havia amanhecido bem. Primeiro dia da semana, domingo, então ela descarregou no cachorro o problema dela. Então ela fracassou. As pessoas olharam para ela, ela ficou muito sem graça, e disse, poxa, esse cachorrinho é realmente, eu falei para ela, esse cachorro, pelo amor de Deus, ele é muito disciplinado. para não deixá-la constrangida. Porque ela, como profissional da área da terapia, na hora, ela deve ter sacado. Meu Deus, eu fracassei. Fracassou. Fracassou. Quando você agride, você fracassa. Quando você age com com truculência, você fracassa. quando eu fico raivoso, é porque eu fracassei. Quando eu agrido, é porque eu fracassei. fracassou. Então, a raiva, a ofensa, é um fracasso pessoal. Portanto, meus queridos, minhas queridas amigas, vamos meditar um pouco sobre isso. Vamos pensar sobre o que estamos fazendo com relação ao uso das redes sociais. Vamos pensar nas relações que construímos e que perdemos. Aí você vai dizer, Aloysio, mas a gente tem tanta gente na rede social. Eu, por exemplo, pessoal, pode olhar os meus dois perfis. Eu tenho 10 mil Face amigos. 10 mil contatos. Só no Face. Fora, mas os 4 mil no WhatsApp. mais 20 mil no e-mail. Então, veja bem. Mais 3 mil no Instagram. Então, é muita gente. Mas a questão, meu amigo, é que você começa a perder amigos próximos. O amigo da igreja. O membro da família. O seu vizinho. O seu colega de trabalho. Quando você joga na rede social, você também atinge essas pessoas. E eu diria que você atinge mais essas pessoas. Porque são elas que estão curiosas em ver as suas postagens. Então, pensa nisso. Eu tenho a minha convicção política. Por que que eu evito? Não vou dizer que eu consigo. Às vezes, eu posto tiro. eu sei que é difícil. Eu sinto na pele o calor de participar dessa polêmica. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso saber que do outro lado tem pessoas que eu amo. Pessoas amigas. Pessoas com quem eu me relaciono. E que eu discordo completamente da postura política. Mas, e daí? eles não são obrigados a pensar como eu. Não são. Eles têm que ter pensamento próprio. Por isso eles são bonitos, são inteligentes. Ainda que, às vezes, a gente olha para determinadas pessoas que nem entendem de política e se metem a falar bobagem na internet. Um dia desse eu estava olhando uma pessoa falando a bobagem lá e o outro colocou assim, cara a boca. Cara a boca. Massa de manobra. Massa de manobra. A pessoa não entende nada de política. E se entende também. Tem espaço para isso. Vamos discutir isso com aquelas pessoas com quem temos afinidade política. Não é atacando o outro que eu vou convencê-lo a mudar de ideia. Pelo contrário. O orgulho vai fazer com que a pessoa fique mais... A teimosia vai fazer com que a pessoa fique mais presa às ideias dela ainda. Você quer fazer uma pessoa não mudar de ideia é você bater nela. Quando você bate nela com algum tipo de assunto ideológico, aí é que ela reage. E é isso que se tornou o Brasil hoje. É isso que se tornou. Hoje o Brasil é isso. É teimosia. A pessoa não quer nem ouvir a proposta política do outro. Virou partido. Virou time de futebol. Eu sou mineiro, tá parecendo cruzeiro e atlético lá em Minas Gerais. Não importa o que o cruzeiro fizer, o atleticano nunca vai torcer para o cruzeiro. Não importa o que o atlético fizer, o cruzeiro nunca vai torcer para o atlético, o cruzeirense. então não adianta. Adianta sim você conversar sobre outras coisas e colocar como é que você pensa do mundo. E aí a pessoa vai julgar, vai avaliar, mas bater não vai resolver. Então você está perdendo seu tempo, você está queimando cartucho, você está perdendo amigos. E pergunte a você mesmo, você tem medo de quê? Você está com medo de quê? Não podemos ter ilusão de que o mundo vai resolver de uma hora para a outra. Eu repito, cada um tem que fazer a sua parte. Eu tenho feito a minha. Eu tenho feito a minha. Estou aqui doando um horário para dialogar gratuitamente, para tentar fazer a gente melhorar as relações. Se eu ano que vem vou viajar para os Estados Unidos, vou ficar duas semanas trabalhando voluntariamente. Cada um faz a sua parte. Então façamos a nossa parte para melhorar o mundo ao invés de atacarmos o outro. Atacando o outro a gente não vai ganhar nada. Sempre. Analise, pense. Se você está com raiva, por que eu tenho raiva? Por que eu estou com raiva? combinado? Por que que essa figura me incomoda tanto? Vou pegar duas personalidades aí dos grupos políticos. Por que Lula me incomoda tanto? Pergunta você mesmo. O problema não está com o Lula, não está com você. Por que que te incomoda tanto? Por que que o Aécio Neves me incomoda tanto? Veja, eu não estou puxando essa linha nem para o lado nem para o outro. Estou falando dos dois grupos. Por que que o presidente teme e me incomoda tanto? Eu não estou dizendo que eles são honestos. Não estou defendendo aqui. Estou dizendo por que que eu fico tão incomodado? Por que que eu fico com tanta raiva? Eu tenho que perguntar. E aí essa questão não está ligada nem ao presidente Temer nem ao presidente Lula nem a Aécio nem a Dilma. Isso está ligado ao interno meu, íntimo, na relação comigo mesmo, na relação com o meu passado, com a minha infância, na relação com os meus pais. E se eu melhorar, se eu compreender melhor essa relação, isso vai impactar direto diretamente na relação de vida a dois, na relação com a minha esposa, com o meu marido. Isso vai impactar diretamente na relação com os meus filhos. Porque uma pessoa que posta raiva, ódio nas redes sociais, esse ódio consome ela e ela vai espalhar também dentro do lar. porque nós somos seres únicos. A gente não consegue ser seres duais, tipo, agora eu sou uma pessoa, quando eu for para casa, você é outra. Não, eu sou único. Então, vigiemos, fiquemos em paz. Vamos ver aí as participações, eu já adianto que tem algumas participações raivosas. Normalmente, eu excluo as participações raivosas, mas vamos ver se eu posso dessa vez não excluir. Eu não vou bater boca com quem quer brigar. Veja, a proposta da live é entender por que a gente quer brigar e não brigar. Então, vamos ver aqui. E aí, se eu achar muito adesivo, eu vou apagar. A página é minha. Então, eu posso apagar. Como se apaga na sua. Então, vamos lá. Vamos lá. tem muita gente. No começo, a audiência estava lá em cima. O problema foi a vivo. O vivo ficou caindo toda hora. As pessoas desistiram. No Facebook, as pessoas desistem com muita facilidade. O dedinho é muito ágil. A minha amiga Marisa, lá de Vila Velha, o Leandro Costa, o Edson Camisão, grande amigo também. Só a gente amiga aí. Malu Bermudes, lá de Pernambuco, Cristiano Araújo, Ralph Petney, Leninha Spala, Malu Bermudes, boa tarde. Eduarda Luisa, lá de Nova Venécia. Marilene Lara, legal. Quanta gente, né? Compartilha para nós aí, pessoal. Samy Pérez, Eleusi Dutra, Iris Fialdini, Estefan Romualdo, Malu Bermudes, está dizendo, maravilhoso. Valéria Lazzarone está dizendo, está parando, é o problema da internet, Valéria. Mas agora, depois que encerrar, aí eles conseguem compactar e cortar as partes que parou. Está realmente com um problema na internet aqui. A Viva aqui está muito ruim. Oldrado Garcia, Elza Azevedo, Silvana Gaspar, só gente boa, né? Bárbara Santos, que é a minha filha. Beijo, filha. Anderson Lamas, Natália Schmittel, André Serpa, lá de Leopoldina, meu amigo André. Abraço, amigo André. Epitácio Matias, Ana Maria Letério, Alessandra Andreata. Muito bem. Cristina Diogo, lá da Espanha. Um grande abraço aí para a minha amiga Cristina Diogo. Cristina, eu tenho um aluno aí da Espanha, sabia? O nome dele é Dani, Danilo, que é nosso aluno mora aí na Espanha, em Madri. Rosana Silva, Thiago Fragoso. Esse é nosso aluno mora em Madri, pessoal, porque o curso de psicanálise também pode ser feito à distância. Então, a gente tem aluno no mundo todo. André Ribeiro está dizendo o seguinte, para se falar besteira à esquerda brasileira, está vendo, começa a questão raivosa aqui, pode, quer poder enriquecer. Olha os líderes do PT, são milionários, sem nunca, está vendo, terem feito nada, sem nunca, além da política, entendeu? Então, na verdade, o nosso amigo André Ribeiro está fazendo uma análise dele mesmo. O Freud tem uma fala que diz assim, o sábio cala, o tolo fala, quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei quem é Pedro, e menos eu sei quem é Paulo. Entendeu? Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei quem é Pedro, e menos eu sei quem é Paulo. Então, quando a pessoa fala algo raivoso, então, o nosso amigo André, está sem alguma reflexão aí para você, mas assim, eu não sei, qualquer coisa eu apago isso aqui, porque a ideia não tem a questão partidária, como ele citou aqui o partido político, eu vou tirar ele, vou deletar ele. Ana Maria Emetério, boa tarde, Lúcia Santos, um abraço Lúcia, a Lúcia, todo mundo lá de Nova Venecia, lá de Nova Venecia, a Lúcia é Eduarda, né? Ademar Ramos, Delma Luz, a Natália Chimite, ela disse, obrigado, agora eu vou entender melhor algumas pessoas. Aloysio, o problema é que quando você questiona, quando você questiona a postagem, a pessoa fala que estamos com raiva dela, está vendo como é que é o negócio? Ou que temos algo contra ela, então, o raivoso, ele está com raiva de todo mundo, ele só concorda com ele, então o problema do raivoso é esse, entendeu? É normal, é isso mesmo, entendeu Natália? Eu nem opino, eu olho e parte direto, porque se eu opinar, ele vai ficar com raiva de mim, a não ser que eu concorde com ele, como eu não concordo, porque é agressivo, independente de que lado ele esteja, eu passo, passo, leio, se eu achar interessante, se não, parte deve ser e ler, que é para não encher minha cabeça de lixo mental. Rita de Cássia Louvati, querida Ritinha, um abraço, querida, Fátima Comber, Vanessa Frias Correia, lá da Suíça, lá de Cur, um abraço, Vanessa, abraço para as meninas, abraço para os gêmeos, abraço para o Paulo, família linda, Vanessa e Paulo Frias, e tem a Alicia, tem a, como é que é o nome de Pedra Preciosa, eu sempre confundo porque é o nome de uma pedra preciosa, já vou lembrar deles, então abraço para todo mundo aí, dessa família linda da Vanessa Frias, que mora na cidade de Cur, na Suíça, né, vamos lá então, Ademar Ramos Brilhante, muito bem, Sandra Correia, Eliane Mendonça, Ricardo, Edgar Pisaia, Sandra Correia, olá, boa tarde, Núbia Bravo, um abraço, Núbia, Núbia Bravo, Núbia, Bravo Italiano, quer dizer, pessoa corajosa, pessoa que luta, proativa, eu acho que combina com o seu nome, viu, Maria Emília Souza, acho que você é assim, Núbia, Rosilda Vasconcelos, Valéria Gama Rezende, está dizendo, boa tarde, Luiz, boa tarde, Valéria, Vanessa Rupp, é isso mesmo? É Rupp, que é R-U-P-P, pode ser Vanessa Rupp, Cida Assis, Alice Santiago, Marise Souza, Adriana Cavalcante, Lecina Cimento, Cida Assis, só gente boa, Rosa Almeida, Liliana Storck, minha querida aluna, Vanessa Cabral, Sara Serra, lá de Leopoldina, Minas Gerais, Ana Emetere, valeu, muito boa sua explicação, Zoel Erler, vamos lá, quem mais? Patrícia Costa, muito bem, Helene, Helene Babenco, Cristina Ramos, Zuleide Miranda, Leonardo Meneri, Zuleide Miranda, é isso mesmo, política não se discute, não, Zuleide, dá para discutir, dá para discutir, o que não dá é para atacar, o que não dá é para brigar, a gente pode discutir política de forma civilizada, batendo um papo, ou discutir projeto político com quem já é, já tenho afinidade, realmente discutir político com uma pessoa que não concorda com a gente é muito complicado, porque a visão de mundo dela é diferente, então o mundo é diferente, ela olha de forma diferente, então eu não consigo convencê-la, isso é uma coisa muito interessante que eu percebi, existem pessoas que eu não vou conseguir convencer, porque o olhar dela para o mundo é diferente do meu olhar, então eu vou tentar trabalhar o que é afinidade, o que eu discordar dela, o que eu deixo passar, eu até não comento, a pessoa logo percebe que eu não comento, aqueles meus amigos que me conhecem, já sabem que eu não partilho de determinada ideologia, ou eu partilho de outra, quando é algo que eu partilho, aí eu bato papo, Luiz, o que você diz? aí se é um negócio que eu gosto, ah, legal, vamos sentar, vamos bater papo, tomar um café, não bebo, então eu tomo café, vamos tomar um café na padaria, vamos bater papo, dá para conversar, o que não dá é você querer convencer o outro da sua visão de mundo, aí não dá, porque aí a gente precisa respeitar o outro, Letícia Mendes, Elza Renato, Elza e Renato, Janice Guimarães, nossa, Viviane, Maria Fizera, boa, quanta gente boa, Sheila Roberta, Regina Machado, Regina, Regina, Regina dizendo que era de campo dos Goitacazes, abraça aí para todos os campistas, Selma, Selma Parque, Rai Nunes, Oi, Aloysio, estou, estarei aqui te esperando nos Estados Unidos, então, minha amiga, está chegando a hora, semana que vem, estarei indo para aí, quinta-feira, estou pegando voo, está chegando a hora, ó, a princípio aí, quatro estados, Nova York, New Jersey, Colorado, e Massachusetts, Regina Machado, isso, a raiva tem sua função, mas não é espalhar o mal, é verdade, e a raiva, aí eu esqueci de falar isso, por isso que é bom ficar até o finalzinho, a raiva, ela tem uma, é uma busca inconsciente, no nosso inconsciente, está registrado todas as experiências da evolução, é o inconsciente primitivo de Freud, então, a raiva é um mecanismo de sobrevivência, é o medo do processo de predatório, então, é o risco de morte, então, se eu não me defender, qual é a melhor defesa, diz o ditado popular, o ataque, então, se eu não me defender, se eu não atacar, eu serei devorado pela fera, então, o nosso inconsciente, está cheio dessas imagens, da era primitiva, por exemplo, já viu a expressão, matar um leão por dia, olha que expressão mais primitiva, quer dizer, matar o leão, a gente imagina o leão, a gente com um punhal, enterrando o coração do leão, não, não é nada disso, nós somos humanos, não precisamos matar ninguém, a gente precisa viver com leveza, só isso, mas o nosso inconsciente primitivo, nos convida a, atacar, então, é uma regressão, de memória, a vida primitiva, quando nós temos raiva, Marcela Pereira, já falamos, Marcela Pereira, olá querido, dia 25, palestra aqui em Dever, no Colorado, estou levando os livros, hein Marcela, dois livros, terapêutica do perdão, vira louca a vida breve, avisa seus amigos, estou levando aí, que os livros ajudam a, a custear a nossa viagem, Regina Machado, ela nos incomoda, para promover mudança, mas não, é com violência, é verdade, então, Regina, você está toda, está com toda razão, Regina, então, quando eu olho, que eu vejo o presidente da república, roubando, isso me incomoda, porque me lembra, aquilo que eu ainda roubo, então, eu olho para dentro de mim, e corrijo, como me incomoda, porque eu ainda tenho, como é que eu faço para eu corrigir, em que eu estou roubando, às vezes, eu não estou carregando saco de 500 mil, mas eu estou fraudando o imposto de renda, por exemplo, eu estou comprando sem nota fiscal, eu não devolvo o troco da pessoa, quando ela me paga mais, então, são outros mecanismos, também, tão desonestos, quanto, porque quem rouba uma agulha, rouba um milhão, então, não tem diferença, a intenção é a mesma, Adam Cesaris, Marlúcia Salek, Reginaldo Rio, Vanda Neiza Moreira, Marilu Javarini, Natasha Fiel, minha amiga Natasha Fiel, boa tarde, Aloysio Silva, Natasha, daqui a pouquinho, tem um programa, hein gente, ligou aqui, vamos lá para o perfil dela, às 15 horas, sempre muito bom te ouvir, obrigado Natasha, é da patriota, esse tema merece ser explorado mesmo, diz a Natasha, é a Natasha, doutora Natasha Fiel, é psicanalista, Adileia Andrade, a Bárbara Domingos Guimarães, argumento não é insulto, podemos descortar, e respeitar, isso é possível, claro Natasha, para pessoas civilizadas, sim, mas não podemos insultar o outro, Marisa Oliveira, Aparecida dos Anjos, Margarete Farias, Glória Susana, Aparecida Anjo de Zango, beijos, Hércules, Assio Bruno, Regina Machado, é desaviador para nós, mas há muito na vida, nos chama a agir de forma melhor, pois é, nós agimos, né Regina, de forma melhor, a vida nos convida a sermos melhores, sendo melhores, as pessoas que nos amam, que nos rodeiam, ganharão, primeiro a ganhar sou eu, depois eles, na relação com eles, depois os mais distantes, então eu tenho que me melhorar, está redundante, eu tenho que melhorar-me, melhorou? melhorou agora, é, Jaqueline Canto, Paulo Guliá, lá de Leopoldino, abraço Paulo, está difícil hoje, voltou, essa foi a nossa contribuição, para a questão da raiva, e aí, ah, uma última, uma última aqui do, da Marcela, Marcela Pereira, querido, querido, avisa o senhor, Tadeu, o nome e valor dos livros, para que possamos levar, cash, dinheiro, eu quero, ou pode, pode me falar também, se preferir, estamos contando os dias, então, os livros são 20 dólares, tá bom Marcela, 20 dólares, e aí, já pode, estaremos lá, para outra fase, vai lembrar Marcela, e avisa o pessoal, que é exatamente esses livros, que custeiam, as passagens, as despesas, para a viagem, aos Estados Unidos, tá bom, eu não ganho nada com livro, nem trostão, os meus livros, não tenho nenhum direito sobre eles, o que sobra, é levado para as instituições, de caridade, é, o livro terapêutico, do perdão, são 200 mil exemplares vendidos, quanto tem desse dinheiro no meu bolso, zero, 200 mil exemplares, se eu tivesse 2 reais de cada um, eu teria 400 mil reais no bolso, não tenho nada, porque o livro é direito autoral, é doado, então, lá, nos Estados Unidos, o livro, terapêutico do perdão, o livro, vida louca, vida breve, qualquer um dos livros, vai custar 20 dólares, tá bom, um abraço, o Mar, Montenari, assistindo aí, Marcelo, está fazendo o combinado, tá bom, é, então, meus amigos, é uma pena, dá vontade de ficar, conversando, conversando, né, mas temos que parar, daqui a pouco eu tenho que atender paciente também, tá, um grande abraço, e todos vocês que estão me ouvindo, me queiram bem, eu não quero ofender ninguém, quis apenas fazer uma reflexão, calorosa, do ataque de raiva, na internet, um abraço, muita paz, fica com Deus. Tchau, 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 Obrigado.